O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmou hoje que os Estados Unidos precisam abordar a discriminação racial de forma mais abrangente na aplicação das leis. O debate sobre o racismo esquentou nos últimos dias nos Estados Unidos em decorrência da morte de dois negros pela polícia. Ontem à noite, durante um protesto em Dallas contra a violência policial, um jovem negro veterano de guerra matou cinco policiais. Veja no comentário de Flávio Aguiar, direto de Belém. Mais um episódio sangrento marcou os Estados Unidos. Tudo começou com a morte, em circunstâncias suspeitas, para dizer o mínimo, de dois cidadãos negros mortos por policiais no estado de Minnesota, filando Castile e também na Louisiana, com Alton Sterling. Isso deflagrou uma série de protestos no país inteiro e, entre outras cidades, em Dallas, no Texas. O protesto era pacífico, segundo seus organizadores, e também se desenrolava pacificamente, até que franco-atiradores começaram a atirar em policiais, numa cena chocante. Até o momento, cinco policiais morreram. Um, posteriormente, em consequência dos seus ferimentos, e quatro no ato. E seis outros estão feridos. Até o momento, se sabe muito pouco sobre a origem desses acontecimentos violentos. É mais um episódio violento que marca os Estados Unidos nesta série, enfim, de violências que têm origem racial, de conflitos raciais, muitas vezes entre a polícia e cidadãos negros, e também têm origem nessa indiscriminada série de posse de armas que se permite naquele país. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.